Você tá estudando, Igor? Eu tô estudando, cara. Foi pro ar já aqui, ó. Então tá. Muito bem, meus amigos. Uma boa noite pra você que já tá conectado aqui na live da Associação Paulistana pra recapitulação do estudo da lição dessa semana. Eu já vejo que mais de 30 pessoas estão entrando aqui e você que entrou, não se assuste. Era pra ser o pastor Fernando Iglesias, mas aqui é o pastor Igor que está falando com você e já trago aqui o meu abraço da igreja de Moema pra você com muito carinho. O pastor Fernando, infelizmente, não pôde estar presente na nossa live hoje devido a algumas questões particulares e eu estou, excepcionalmente, substituindo o pastor Fernando que deve retornar o mais breve possível pra poder conduzir essa live e conduzir o estudo da nossa lição durante essa semana. E nós temos aqui outros amigos muito especiais que estarão partilhando conosco a respeito desse tema. Mas antes de apresentá-los, eu gostaria de que você que já está conectado aí conosco colocasse aqui nos comentários de onde você está assistindo essa live. qual é o distrito ao qual você pertence, qual é a cidade, eu já estou vendo que tem o Paulo aqui de Macaé, no Rio de Janeiro, a Eliane Sobrinho, Rogin, João Eduardo, a Ivani Isabel. Escreve aí de onde você está falando. O pastor José Miranda está acompanhando aí também nos comentários, já mandou o joinha dele pra nós. Escreve aí de onde você está falando. qual é o nome do seu distrito, da sua igreja. E já aproveita também e compartilha essa live com seus amigos. Vai ali naquela setinha, em cima dos comentários, e manda pros seus amigos aí essa live, porque hoje a gente vai comentar sobre muita coisa interessante, muita coisa importante sobre essa lição dessa semana que fala sobre olhar pras pessoas com os olhos de Jesus. Nós estamos estudando durante esse trimestre a respeito de como fazer amigos pra Deus, né? Como participar dessa obra com alegria. Então compartilha aí com seus amigos. E se você tiver algum comentário, alguma pergunta, manda pra nós aí também no chat aqui do Facebook. E a gente, no momento propício, nós vamos colocar a sua pergunta aqui também pros pastores poderem dar o seu parecer e fazer o seu comentário. Eu quero apresentar, então, os amigos que estão conosco aqui e que vão nos ajudar a ampliar os nossos conhecimentos a respeito desse tema. Pastor Geazi, pastor da Central de Carapicuíba, nosso amigo aqui. Boa noite, pastor. Tudo bem contigo? Boa noite. É um prazer estar participando dessa live, desse comentário, desse bate-papo, desse estudo, da lição da Escola Sabatina. Muito bom, pastor. Um prazer ter o senhor aqui conosco. Como é que estão as coisas aí em Carapicuíba? As igrejas já reabriram? Os irmãos já estão voltando a frequentar o templo? Como é que está essa coisa aí? Os irmãos estão animados. E já estamos com as igrejas reabertas aos sábados pela manhã, das 10h às 11h30, com 30% da capacidade dos membros, seguindo aí todas as orientações, da Organização Mundial de Saúde, dos governadores, enfim, seguindo a orientação da associação também. Está sendo um avanço. E os irmãos estão felizes por retornarem ao templo. O povo estava com saudade da igreja, né? Se você está com saudade da igreja, escreve aí também para a gente saber que você está com vontade. Olha só, o Rafa, lá de... da Viliara, Osasco. Eu estudei na escola de Viliara, quando eu era um garotinho. Edna, do Morumbi. De Uberlândia também tem gente. E tem gente aí perto de você, Pastor Alex, olha de Guaratuba, no Paraná. Olha aí. O nosso outro convidado especial, Pastor Alex Palmeiras. Palmeiras não, Palmeira, né? Não me coloque mal os bocados. Logo no início da live, ele é aí. Pastor Alex, um amigo aí de longa data, contemporâneo lá do NASP também. Pastor Alex reside hoje em Curitiba, porque ele é o líder de missão global da União Sul-Brasileira, da nossa igreja. Ele também cuida do Instituto de Missões para toda a região sul do país. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite para estar conosco e dê a sua saudação e fala um pouquinho como é que as coisas estão aí no sul do Brasil. Poxa, Igor, que alegria poder estar participando com vocês aqui, Pastor Jesus e você. Orar pelo nosso colega, Pastor Fernando, né? Que está em repouso aí. Olha, aqui no sul, você sabe como é que está, né? Tudo que estava lá no norte, nordeste com força, e aí em São Paulo, parece que agora está vindo aqui para o sul. Então a gente ainda aqui no Paraná está bem cauteloso com algumas coisas, estão bem fechadas. Mas, cara, a gente espera que a coisa resolva logo, porque eu não aguento mais o EAD do Eclésio da Escola Adventista ali todo dia, né? Tudo que postar as atividades das crianças. Eu sei bem como é que é isso, cara. Estou brincando aqui. A gente agradece a Deus pela educação adventista. É uma benção. Porque não parou, né? As minhas são de férias. Tem outras escolas que não estão de férias aí. Mas esse ritmo, a gente espera que volte logo. Mas aqui no sul agora realmente está parado, né? Está certo, cara. Que legal. E olha só, tem gente aqui de Barcelona. O nosso irmão Rogim Brandão aqui, falando da Igreja de Língua Portuguesa de Barcelona. Gente de Mauá, Guaratinguetá, Ribeirão Preto, de Salvador, na Bahia, de Itapevi, Londrina. Gente, muito bom ter todos vocês aqui conosco. Continue aí compartilhando essa live, mandando para os seus amigos para que todos possam participar junto com a gente. Bom, amigos, antes da gente tocar então nos pontos dessa lição, vamos começar com uma oração. Eu vou pedir para o pastor Geazi pedir a benção de Deus aí sobre o nosso bate-papo, nossa conversa e o nosso estudo da lição. Por favor, pastor. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos a oportunidade de podermos recapitular a lição da Escola Sabatina. É bom podermos estudar a tua palavra, é bom termos mais conhecimentos, pedimos que o senhor possa estar conosco, esteja com cada espectador, com cada amigo, irmão, e louvamos por todos em nome de Jesus, pedimos agradecer amém. Amém, amém, muito bem, que Deus de fato esteja nos conduzindo nesse tema que muito bacana, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. A lição, ela já começou fazendo um convite para a gente ter um olhar diferente e o verso ali que já é para memorizar, o verso-chave dessa lição, Mateus 4,19 vai dizer lá e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus olhou para aqueles camaradas que estavam ali nas suas ocupações cotidianas, normais, enfim, corriqueiras da vida e Jesus olha para eles e faz um chamado que muda a vida desses homens. Jesus, ele parece que tinha um olhar diferente para as coisas. Qual é essa diferença? Por que que nós somos chamados a olharmos para as pessoas através dos olhos de Jesus? O que que não tem nos meus olhos que tem nos olhos de Cristo? Que a gente precisa dessa mudança aí para a gente poder olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Jesus, ele procurava olhar as pessoas sempre vendo o que elas poderiam ser, não como elas estavam, não como elas eram no passado. Jesus, ele procurava olhar sempre o interior e não o exterior. Ao contrário do ser humano, que sempre procura olhar o exterior, olhar as falhas, os defeitos das pessoas. Jesus, ele pôde visualizar esses homens que ele estava convidando para que pudessem ser pescadores de homens e não pescadores de peixes. Isso que Jesus esperava e podíamos ver nessa experiência com Jesus apresentando nesta parte da lição. Igor, eu gosto de pensar assim, a primeira coisa que identifica que Jesus é o seguinte, o que faz Jesus ter o olhar para as pessoas? Primeira coisa, ele sai às ruas, certo? Em contato com as pessoas. Então, o primeiro chamado dos cristãos é o chamado para sair. Sair para olhar diferente. Se olhar, por exemplo, o contexto muitas vezes dos cristãos, os cristãos, se você tiver muitas vezes nesse contexto, você trabalha perto de cristão, mora onde só tem cristão e vai para a igreja onde só tem cristão. Se você não sai desse círculo, você não vai ter o olhar de Jesus, porque o olhar de Jesus era o olhar para fora. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que Jesus sempre está em direção à rua, à comunidade, ao externo. Se você for, muita gente pergunta, a maior parte das experiências de Jesus Cristo não foi enclausurado dentro de um prédio de um templo bem dentro de sinagoga. A maior parte das descrições da vida dele era lá fora. e é lá fora que a gente tem o olhar dele, não é só dentro, não. A maior parte das vezes que a gente é despertado para o olhar da realidade das pessoas é lá fora. Então, o primeiro chamado que a gente tem aqui é para a gente sair da clausura do nosso contexto interno para ir para fora, para a comunidade, para começar a olhar as pessoas, porque senão a gente corre o risco de domesticar as nossas fronteiras a ponto de que a gente se torna cego para a realidade dos outros. A gente não consegue nem olhar com Jesus porque a gente não deu o passo de sair, de ir para a rua. Entendeu? Eu estava pensando nesses dias. Perdão, pastor Jazzy, pode falar. Quando nós olhamos ali o contexto histórico, cultural, onde esses homens estavam ali residindo, trabalhando, é importante notar que eles não tinham um estudo, eram pessoas letradas, não tinham conhecimento e nem mesmo preparo para serem professores, mestres, eles, ao serem chamados por Jesus, eles não tinham nenhuma influência, isso foi até positivo, de culturas, até mesmo de estudos de pessoas da época, e eles poderiam ser ensinados, categuizados por Jesus Cristo, dentro da verdadeira doutrina, do ensinamento correto que Jesus queria deles. Sabe o que? Eu estava pensando nesses dias, até foi uma parte de um sermão que eu fiz recentemente lá na minha igreja, a pandemia e esse isolamento, ele traz um risco muito grande para a gente, porque a gente está confinado em casa e a gente acaba treinando, vamos dizer assim, ou condicionando o nosso olhar para olhar só para a nossa condição, para as nossas necessidades, para aquilo que acontece aqui dentro do meu contexto. E se nós, como igreja, não treinarmos o nosso olhar para a gente ver as coisas de uma maneira diferente, a gente corre o risco de voltar do isolamento e estar habituado a continuar olhando só para nós mesmos e perder esse olhar para aquilo que está além de mim, para a necessidade do próximo, porque agora eu vejo a minha necessidade. Opa, peraí, deixa eu ver o que vai acontecer comigo nessa pandemia. Eu preciso me resguardar, eu preciso ter a minha reserva, eu preciso me proteger. E sabe que parte disso eu penso que vem com um certo treino espiritual para ter esse olhar para fora mesmo. A nossa visão das coisas tem um aspecto que é muito seletivo também. Eu fiquei pensando, às vezes, quando a gente está pensando em comprar um carro, você coloca um modelo de carro na cabeça, parece que na rua você só olha para... você vê um monte daquele carro. parece que antes nem tinham tantos carros daquele tipo, daquele modelo ali. Por quê? Porque você condicionou o seu olhar para ver essas coisas. E aí, com relação ao que vocês estavam falando, Jesus tinha um olhar para olhar para as pessoas e ver o potencial delas. O olhar dele era preparado para isso. O olhar de Jesus era preparado para ver para fora, para estar nas pessoas, na direção delas. Eu acho legal isso que você está falando, Igor. O professor também colocou aqui pelo fato de que quando a gente sai das nossas fronteiras ou quando a gente não permite apenas ficar domesticando as nossas fronteiras, a gente começa a entrar no caminho da transformação, porque a transformação acontece quando a gente se coloca também no olhar do outro. E esse olhar do outro é que faz a gente ser mais aberto e sensível para o olhar de Cristo em nós e para o nosso olhar na vida dos outros. Então, veja, a perspectiva de Jesus Cristo, que é alguém que sempre está caminhando nas ruas para fora, ele se expõe ao olhar. Se a gente não se expor ao olhar, dificilmente a gente vai, pela contemplação, ser transformado. Como é que a gente é pela contemplação transformada? À medida que a gente se expõe para olhar o diferente. E olhar com o que olhar? Com o olhar daquele que resolveu se expor saindo do céu para se colocar no meio do povo, para vivenciar a realidade que cada um de nós vivenciamos. Isso é a graça de Jesus Cristo. Ele decide sair do seu contexto para se expor ao olhar do diferente, do pecaminoso, para trazer graça. Como é que a gente vai receber a graça do céu? Como é que a gente vai começar a vivenciar um olhar diferente para com o diferente? Quando a gente se expor. Jesus Cristo fez isso. Ele saiu do céu e veio para nós aqui para se expor ao olhar da humanidade e assim ser motivo de graça para nós. excelente. Outra coisa interessante aí, Diego, desculpa, eu escrevi aqui nessa parte ainda introdutória da lição é que Jesus, ele via tanto homens como mulheres, pessoas que poderiam ser conquistadas para o seu reino. Eu estava olhando, analisando e pensando um pouquinho sobre Pedro, que era uma pessoa rude, ele era grosseiro, mas Jesus, ele já estava vendo adiante, esse homem vai ser um poderoso pregador do evangelho. Tiago e João, por exemplo, eles eram radicais, impetuosos, e Jesus, então, percebeu, mesmo que eles sendo radicais, impetuosos, e eram irritáveis, Jesus falou, esses homens aqui, eles vão ser entusiastas e eles vão ser proclamadores da minha graça. Assim, também ele viu com Maria Magdalena, mulher samaritana, enfim, uma mulher do fluxo de sangue, e assim como ele vê hoje também, é algo muito, muito importante. Sim, isso é uma coisa que me encanta muito. Algo que vem à minha mente também aqui, não está na lição, mas o exemplo clássico aí, da escolha de Davi como rei, algum foi rejeitado por Deus, e agora, então, Deus pede para Samuel até a casa de Jessé para que ele escolhesse um dos filhos para ser o rei. Na visão humana, ao olhar de Samuel, ele foi olhando, vendo aquele tamanho daqueles homens bonitos, de boa aparência, falando, é esse, é esse, mas um por um foi passando e Deus, não é esse, não é esse, até que, por último ali, Davi surgiu, e lá em 1 Samuel 16, 6, 7, fala, né? Deus, ele não vê conforme o homem, mas ele vê de forma diferente, ele vê o interior, ele vê o coração, o que a pessoa sente, pensa o que a pessoa vai ser, isso é fantástico na visão, no olhar de Jesus, né? Sem dúvida, isso aí é uma coisa que me encanta, porque Jesus, ele não necessariamente muda até as características essenciais da pessoa, mas ela vê como, ele vê como que essas características podem ser bem canalizadas para o seu trabalho e para o seu reino. eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo pastor Delvani, que está acompanhando a gente aqui também, ele é líder do Ministério Pessoal da nossa associação, e ele está nos ajudando nos bastidores aqui, selecionando algumas perguntas, e tem uma pergunta aqui, que foi selecionada, que é do João de Itapevi, e eu vou lançar para vocês aqui, meus amigos, a pergunta é muito interessante, Jesus, ele tinha um olhar privilegiado, pois ele conhecia o coração, e sabia quem estava aberto à verdade ou não. Seria essa a razão do sucesso em sua forma de pregar? Pergunta interessante, né, Jesus, ele conhecia o coração, será que essa era a forma do sucesso de Jesus? E a outra parte da pergunta, se sim, e nós que não temos a mesma habilidade, como sermos mais efetivos na pregação, sem ignorar os que realmente precisam, mas sem perder tempo com os que não querem? Ô Igor, isso entra muito a ver com a lição lá na quinta-feira, quando lida com pessoas difíceis, será que Jesus Cristo tinha uma habilidade tão especial assim para lidar com essas pessoas? Eu vou dizer qual era a habilidade que ele tinha, que era muito simples, e que às vezes a gente não utiliza. Ele fazia isso, isso aqui que ele fazia, ele dedicava tempo para ouvir as pessoas, essa era a habilidade. O que que acontece? Até porque a boca fala do que está cheio o coração, né? Claro, claro, o que acontece é o seguinte, não quero ultrapassar aqui para a gente chegar lá nesse ponto, mas é só uma palinha, só para você ter uma ideia. Fica à vontade, fica à vontade. Tem um livro que se chama Jesus Answer, Jesus Question. Esse livro fala sobre Jesus responde, Jesus pergunta, né? E nesse livro, sabe quantas perguntas fizeram para Jesus? 187 perguntas no evangelho fizeram para Jesus, 187. Sabe quantas ele respondeu? Só seis. Mas sabe quantas perguntas ele devolveu? 380, Igor. 380 perguntas ele devolveu. O que quer dizer? Que Jesus tirava tempo para ouvir as pessoas. Sabe, a gente está vivendo num contexto onde tem tanta correria, é tão frenético que a gente não para para fazer algo simples, mas que é transformador parar para ouvir as pessoas. E quando a gente para para ouvir as pessoas, conhecer as histórias das pessoas, a gente cria uma empatia que é capaz de entrar no coração. Então, eu sempre pergunto para qualquer pessoa, sempre pergunto assim, quando eu tenho oportunidade de conversar sobre esse assunto, qual foi a última vez que alguém parou para ouvir a sua história, desde quando você nasceu até hoje? Qual foi a última vez que alguém parou para ouvir a sua história? Olha, você não vai lembrar porque é muito difícil isso acontecer, porque no nosso correria do dia a dia é tão frenético que a gente não para para ouvir as pessoas. E tem aquela questão de ouvir empaticamente, que às vezes a gente está ouvindo, mas a gente não está escutando de fato, Igor, porque a gente já está pensando no que a gente vai falar e a gente não demonstra empatia. Jesus Cristo tinha essa habilidade, habilidade que todos nós temos a oportunidade também de ter, de ouvir as pessoas e à medida que a gente ouve, a gente pode fazer boas perguntas e à medida que a gente vai fazendo boas perguntas, as pessoas vão se abrindo e é quando as pessoas vão se abrindo que a gente vai tendo acesso ao coração. O que está faltando hoje? O que está faltando hoje é a gente ouvir um pouco mais e à medida que a gente ouve e se transforma um canal, um instrumento, certamente essas pessoas também farão perguntas e se elas fazem perguntas, aí eu pego o texto lá de 1 Pedro 3, versículo 15, diz assim, esteja sempre pronto para responder a respeito da esperança que há em vós. Por que você responde? Porque alguém está perguntando. E por que alguém está perguntando? Uma das coisas é porque você dedicou tempo para ouvir. Essa era uma das habilidades que Cristo usava muito e que nós somos chamados hoje a lidar com as pessoas, principalmente pessoas difíceis. Que legal. mais aí, pastor, a gente está perguntando a pergunta aí. Jesus era, logicamente, Deus, não deixou de ser Deus, mas se tornou homem e sendo homem não usou a sua divindade aqui na Terra. Ele dependia totalmente de Deus e por isso a cada dia, a cada manhã ele buscava um batismo renovado do Espírito Santo. Jesus, ele vivia aquilo que ele pregava e ele pregava com autoridade. ele mostrava amor, mostrava carinho, não fazia excepção de pessoas. E esse Jesus, quando se aproximava das pessoas, as pessoas percebiam que ele realmente era o Messias, que ele é aquele esperado e que ele era Deus e, enfim, ele era aquele que podia salvar a humanidade. E mesmo conhecendo as pessoas, o íntimo das pessoas, ele as cativava pelo seu amor, pela autoridade, pela bondade e misericórdia que existia nele, pelos milagres que ele tinha feito, enfim, ele mostrava que ele era Deus, que ele era o salvador da humanidade. Que legal! hoje, nós também hoje, podemos, sem dúvida alguma, termos êxito no chamado das pessoas, se nós seguirmos, se nós olharmos as pessoas pelos olhos de Jesus. Quando eu vejo, né, Paulo dizendo lá, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, eu imagino ele dizendo assim, olha, agora Jesus está comigo, ele coordena a minha vida, a minha existência, as pessoas veem Cristo em mim. E o próprio Jesus, ele diz, né, lá em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Se nós tivermos ligados à videira que é Jesus, as pessoas irão ver, ver em nós, né, uma vivência prática da teoria de Jesus, através do nosso comportamento, as nossas ações, da nossa ética, do nosso relacionamento interpessoal, as pessoas vão ouvir, vão respeitar, né, o que Jesus está vivendo intimamente em nossa vida. Sem dúvida, eu vou pegar um comentário aqui, eu acho que um amigo seu, Alex, é o Simeon Tocheto, ele mandou um abraço pra você nos comentários aqui, e ele está falando a respeito das... Cara, é fera, ele está falando aqui sobre as lentes do Espírito Santo, que muitas vezes a nossa lente humana, ela é muito embaçada pelo preconceito, por algumas limitações que a gente coloca pra olhar pras pessoas, e ele está falando aqui, né, a respeito da importância da gente olhar pra isso com a lente que o Espírito Santo pode trazer pra nós. E aí, pastor Jazzy, pastor Alex, pra gente ir avançando, a lição de domingo, ela traz pra nós aqui um milagre curioso de Jesus, né, porque Jesus fez um milagre em duas etapas. Passou primeiro ali a saliva nos olhos do cego, e ele viu, mas viu de uma maneira bem embaçada ainda, não viu de uma maneira perfeita. Ele disse, olha, eu vejo, mas os homens parecem umas árvores ali andando, e aí Jesus teve que tocar nos olhos dele de novo pra que ele pudesse ver claramente. Quais são as lições que a gente pode tirar disso pra nossa vida, como discípulos de Cristo, que precisamos olhar de uma maneira como Jesus olhava pras pessoas, que lições a gente pode tirar disso aí? Muito bem. Nós temos aqui, né, nessa parte específica da lição, algo muito importante. Muitas pessoas precisam ser levadas a Jesus, porque por elas mesmo, elas não podem e não desejam, a princípio, ir até ele porque não o conhecem e não sabem o que ele é capaz de fazer, não sabem que Jesus é capaz de trazer paz, esperança. Ele é tudo na vida da pessoa. Muitos buscam o dinheiro, a fama, o poder, mas quando são levadas a Jesus, eles percebem que dinheiro, fama, poder, não se compara ao que Jesus é, ao que ele faz na vida do ser humano. E Jesus, então, ele recebeu ali, as pessoas, os amigos trouxeram esse homem até Jesus, né, e esse homem, nós podemos perceber que precisava, né, que precisava aí, né, desse toque, desse toque de Jesus. Jesus furou ali em duas etapas, né, nós podemos ver aí, né, a revelação da compaixão de Jesus, né, e podemos ver também que Jesus, ele pôde mostrar, né, ou elevar ao cima da pessoa, né, que muitas vezes fica cabisbaixa, necessitando de um toque, necessitando de um amor, de um carinho, né, e Jesus procurou mostrar pra essa pessoa isso a princípio. Vou pedir que o Alex complemente aí a explicativa desse ponto. Ah, pastor Jesus, obrigado pela oportunidade aí. Assim, eu, até alguém me pergunta assim, pô, será que Jesus foi incompetente aqui e não conseguiu resolver uma parada numa vez? Só ler, Igor. Depois todo o poder da primeira ali, falou, opa, faltou um pouco aqui. que coisa, será que não resolve logo de uma vez esse negócio? Até porque no livro de Marcos, basicamente quase todos os milagres dele é com toque. E isso é muito bacana. Eu não vou entrar nos aspectos teológicos, por que que no livro de Marcos ele faz isso, tem uma ênfase em cada evangelho de como Jesus, ele age, né, mas o livro de Marcos ele tá sempre tocando. Mas nesse caso específico aqui, parece que a primeira não resolveu. É bem simples pra gente entender isso. E eu acho que Jesus, ele se adequa à nossa vulnerabilidade, ao nosso funcionamento, porque ele demonstra até nisso o cuidado, o respeito, a maneira como ele lida com a gente. Se você entrar, se você tiver num quarto escuro e você sai direto da luz, você consegue enxergar? Não, você tem aquele momento que você dá, tem baça, né? Imagina alguém que nunca tinha visto nada. Então Jesus faz esse primeiro contato daquele embaçado e diz, o que que ele vê? Ele vê o quê? Ele vê árvores. E aqui eu quero fazer uma aplicação em cima disso. Por que que ele vê árvores, né? Por que que é isso que ele diz que ele vê? E depois Jesus, então, no segundo momento, quando passa esse momento de que você sai da escuridão e vai pra luz, tem aquele período intermediário, Jesus faz, passa de novo a saliva nos olhos dele e ele começa a ver perfeitamente. eu acho interessante o segundo estágio, esse processo de transição, quando ele sai de não ver nada pra começar a ver árvores. Tem muita gente que se enquadra nos três estágios, Igor. Tem gente que tá no estágio de escuridão, tem gente que tá vendo árvore e tem gente que tá vendo perfeitamente. Cara, a gente podia entrar em muita coisa aqui agora. Muita coisa, mas eu sei que o tempo não vai dar. Mas pensa gente que tá com uma visão obscura, não consegue enxergar nada. pensa gente que tá enxergando, mas não tá enxergando bem. Consegue enxergar alguma coisa, mas não tá enxergando bem. E gente que enxerga bem. E essas pessoas que enxergam bem, eles passaram pelo toque de Cristo. E não uma vez só, Igor. Não duas vezes só, Igor. Não três vezes. É um processo constante. O que eu chamo a atenção é o seguinte, por que que vê árvores? Eu quero pegar essas pessoas que estão vendo árvores desse ponto aqui. Eu quero que você contribua depois. Eu sei que você tem muito a falar sobre isso também. Mas há momentos na nossa vida, Igor, que a gente não consegue ver nitidamente as coisas. E a gente começa principalmente ver as pessoas com um olhar que não é o olhar verdadeiro pelo qual elas mereceriam ser vistas. E a gente começa a ver as pessoas como objetos. Certo? Como você vê uma árvore. E é prática dessa geração, que é uma geração que vive num estágio de antimissão, porque a missão nos leva ao encontro do outro, até o olhar do outro. Então, se você vive num estágio de antimissão, isso quer dizer que você não começa mais a olhar para o outro, mas você começa a olhar para você mesmo. E se você olha para você mesmo, isso significa que você vai fazer parte de uma comunidade que é cada vez mais hedonista, narcisista e consumista. Quando você se enquadra nesses... Eu estou citando pelo menos três aqui que são elementos de antimissão, que é o hedonismo, o prazer só para si, narcisismo, pensar que você é o dono de tudo e você é o foco de tudo e o consumismo, que promove esse olhar de benefício pessoal e não de benefício para o outro. O que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte, eu estou te tirando da escuridão e eu não gostaria que você ficasse nesse estágio, que é um estágio de transição, de enxergar, mas enxergar as pessoas como objeto. Eu gostaria que você fasse enxergar as pessoas como elas realmente são. Talvez... Perfeito. curar em dois momentos foi a melhor coisa para alguém que estava na escuridão. Outra coisa importante que podemos destacar aí, Alex, pastor Igor também, é que... Sim. Existem aí essas duas palavrinhas aí, trazer e rogar, né? Então, amigos levam amigos a Jesus. Quando se aproximam de Jesus, rogam a Jesus para que ele fique por milagre. E aqui, nessa lição, nós podemos obter aqui essas lições importantes de que precisamos, sim, levar amigos a Jesus, porque nós não vamos conseguir levar inimigos para Jesus. E amigos, sim. Quando nós fazemos uma estatística na igreja, quantos vieram para Jesus, como vieram para Jesus, nós vamos perceber que 90% vieram, né, para a igreja ou para Jesus através de um amigo. a influência de um amigo é algo assim tremenda, né? É algo espetacular. O amigo, ele faz toda a diferença na conversão de alguém. O amigo, ele praticamente, olha, quase que 90% aí da conquista de levar alguém para Jesus. Por isso, nós temos que explorar bastante, né, essa questão de levar alguém até Jesus Cristo. muito bem colocado, pastor, porque se a gente analisa todas as frentes nas quais a igreja atua e trabalha, elas têm o seu propósito e elas contribuem para o mesmo propósito. Mas eu ainda, não sei na experiência de vocês, eu ainda não vi um método que ganhe mais pessoas para Cristo além do método da amizade. De pessoas próximas que chegam ao coração das pessoas e por conta disso acabam trazendo essas pessoas para Cristo. Então, de fato, o nosso papel como instrumentos de irmos e alcançarmos essas pessoas para que elas possam receber o toque de Jesus, elas estão naquele primeiro estágio, no estágio de quem não vê, no estágio de quem não vai nem querer porque não conhece. Mas através da nossa fé nós podemos encaminhar essas pessoas para que elas recebam o toque de Cristo e assim elas entrem nesse processo de irem se aperfeiçoando para que possam ver melhor cada vez mais. Fala aí, meu amigo. o legal é assim. Desculpa aí, pastor, o que impressiona é que essa pessoa que foi levantada para Jesus, ela não demonstrava ter muita fé, mas os amigos tinham fé. E a fé dos amigos que Jesus poderia curar, de que ele era Deus e podia curar, isso fez a diferença. E nós também, ao levarmos alguém até Jesus, um amigo, pela fé que nós temos, por crermos nesse Jesus, ele pode e terá um milagre na vida daquela pessoa que estamos levando até ele. Muito legal. O texto de Coríntios, se não me engano, Coríntios capítulo 5, diz assim, que quem está em Cristo é uma nova criação. Quando você é uma nova criação, o que a Bíblia está dizendo, Igor, é que você é a nova criação espiritual, mental, social, ambiental, físico, você é uma nova criação. São todos elementos da vida. Isso quer dizer o seguinte, que quando você tem Cristo, há implicações sociais. Não tem para onde correr. Isso implica na minha vizinhança aqui, Igor. Isso implica aqui, na minha vizinhança. E essa implicação envolve relacionamento autêntico. O que não pode acontecer é a gente tornar o relacionamento que deve ser genuíno, autêntico, uma base de troca ou um proselitismo barato onde eu não estou realmente envolvido e interessado na pessoa, mas eu só quero que eu trazê-la para a minha igreja. O que aconteceu aqui é o seguinte, havia pessoas desse cego que realmente estavam preocupados com ele e sabiam qual era o caminho da cura. Isso é muito legal porque quando a gente se envolve em relacionamentos de verdade com as pessoas, as pessoas não têm medo de acharem de que a gente, na verdade, está usando ela para o nosso próprio propósito, não para o propósito da vida dela. Isso quer dizer que os nossos relacionamentos, as nossas amizades, à medida que eles são genuínos, eles dão credibilidade para o nosso testemunho. Você está entendendo? O que acontece é que muitas vezes a gente age igual o vendedor de carro. Se tem algum vendedor de carro aqui, me perdoa, não é todo mundo, né? Mas você, o vendedor de loja, normalmente, às vezes, é assim, alguns, não todos. Você entra em uma loja, o camarada vem todo, e aí, aceita um suco, um café, tal, aquela coisa toda. Aí, se você diz assim, não é Igor, não, eu só quero olhar. Como é que é o atendimento depois disso? Eu só quero olhar. Se você vai comprar um carro, eu só quero olhar. Muda. Sabe por quê? Você percebe que toda a meditação, tudo aquilo que tinha, não era realmente porque estava interessado em você. Ele estava interessado em vender o carro. As pessoas que são a nossa vizinhança percebem, quando a gente se aproxima, na verdade, mais para, de maneira proselitista, querer doutriná-las do que, na verdade, se envolver com elas. E aqui, a gente perde, porque à medida que a gente se envolve com as pessoas, aí que a gente tem oportunidade de poder testemunhar, de poder fazer um monte de coisa. e aí eu olho para a minha vizinhança aqui e a gente tem muito dessa de trocar comida e comer junto, porque a gente entende que ao redor da mesa existe graça. Sabe qual é a melhor maneira que você vê Jesus Cristo? Você vê quando há amigos sinceros, esses há amigos, inevitavelmente, por causa que a intencionalidade de transformar as pessoas numa vida melhor significa também apresentar mudanças espirituais. Ou seja, eu tenho um relacionamento com a minha vizinhança que socialmente é top, eu não posso me condicionar a ser só top socialmente, eu tenho que ser top fisicamente, ambientalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, a transformação que eu vou gerando nos meus amigos é uma transformação completa, porque Jesus Cristo é o único que pode dar nova criação para as pessoas. E isso se faz com amizade, se faz com relacionamento. Eu não conheço discipulado sem amizade, porque discipulado sem amizade não é discipulado. É outra coisa, eu não vou dizer que nome que é, é outra coisa, mas não é discipulado, porque discipulado acontece no relacionamento. E o que você vai ver nesse sentido aqui é um relacionamento de amizade tão profundo que é capaz de levar a pessoa até Cristo. Que legal, sensacional. Gente, se você não compartilhou essa live com alguém ainda, vai lá naquela setinha, compartilha, porque olha só, a gente já está aproveitando tantos comentários extraordinários do pastor Giazi, do pastor Alex, e tem muita gente que está perdendo isso aí. Então, compartilha lá, manda para eles. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a minha avó Benedita que está assistindo lá no interior do Paraná com a minha tia Matilde. Um beijo para vocês, vó. E para o meu amigo Humberto aqui, que fez um comentário, voltando um pouquinho na questão do milagre em duas fases, olha o comentário que o Humberto fez. Muitas vezes, as pessoas preferem permanecer no lado obscuro, porque a claridade implica em responsabilidade. E essa é uma grande verdade. E tem uma pergunta aqui da Andréia, da Igreja de Campo Grande. Você começou, vocês começaram a tocar um pouquinho nesse aspecto, mas a gente podia se aprofundar, porque essa pode ser uma dúvida de muita gente, porque diz assim, a lição fala que Andréia teve bastante êxito em pregar para os seus parentes e amigos. Ele falou lá para o seu irmão, para o Pedro e tudo mais. Por que nós temos tantas dificuldades de pregarmos para aqueles que são da nossa família? Qual seria a melhor estratégia? Existe alguma? Eu acho que vocês já começaram a tocar em alguns fatores que nos levarão uma resposta para isso, mas se a gente puder esmiuçar um pouquinho melhor isso aqui, vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Por que a gente tem tanta dificuldade para alcançar os familiares, os mais próximos? Primeiro, o nosso decano Geazi aí, por favor, né? O que eu percebo é assim, André, ele estava pronto ali, basicamente, para aceitar o convite do mestre, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha visto o testemunho de Jesus, aquele que tinha sido uma bênção para ele, quando Jesus o chama, mesmo eles estando ali no auge da carreira, eles estavam ali trabalhando, eles deixaram tudo para seguir. e ele falou assim, o meu irmão dele, olha, eu estive com o mestre, ele me chamou, me convidou, Jesus é tudo, ele é maravilhoso, e eu quero que você também, como meu irmão, o aceite, esteja com ele, o acompanhe, deixou tudo, deixou uma profissão, até certo ponto, próspera, e ele estava indo bem para se dedicar totalmente, integralmente, aos passos de Jesus Cristo, ou tendo ali um discípulo de Jesus Cristo. Fazer a evangelização dos amigos ou da família é muito melhor, é muito mais fácil, porque eles já estão no nosso convívio, estão próximos de nós, e muita gente fica pensando, puxa, eu quero ser um missionário, que é muito bonito, eu vou lá para a África, eu vou para um outro país, eu vou para outro estado, mas existem muitas pessoas ao nosso redor, amigas, amigos, familiares, parentes, que precisam também ouvir de Jesus. Quando você vai até essa pessoa e diz como você era, como você está, o que Deus fez na sua vida, o que Cristo fez, isso realmente faz a grande diferença na vida de alguém que precisa também aceitar esse Jesus Cristo. E foi o que o André fez, ele falou isso por mão dele. Eu acredito, Igor, muito nisso que a Verusca colocou aqui, que o testemunho pessoal ele fala mais alto, e em alguns contextos, como ela colocou, o lugar mais desafiador é dentro de casa. Porque em casa não há cerimônia a respeito da história, a história está escancarada, está aberta, então pode ter o efeito positivo e o efeito negativo. Uma vez que você vivencia o evangelho com toda a sua plenitude, realmente o evangelho vai ter um impacto poderoso na sua casa. Mas se ao mesmo tempo você não vive o evangelho na sua casa, pode ser o contrário. Então, assim, é como a palavra, é uma faca de dois gumes. Se você vive o evangelho na sua casa, certamente o testemunho será poderoso e você irá confrontar pelo seu modo de vida o contexto do seu lar, ao mesmo tempo que você vai atrair. Ou seja, quando a gente vivencia um relacionamento com Cristo, a gente atrai porque é bonito as práticas que a gente vai começando a adotar, porque há uma mudança de vida, mas ao mesmo tempo a gente contrasta, porque os nossos valores começam a ser mudados com os valores pecaminosos da comunidade, muitas vezes que estão instalados dentro da nossa própria casa. Então, esse poder de atração e contraste é um poder do cristão. Se ele for vivido, vai gerar isso, vai chamar as pessoas do nosso lar a um compromisso de se posicionar. Mas se a gente não vive, vai ser um motivo de relaxamento e vai descredibilizar o evangelho na nossa casa. Por isso que eu entendi o que a Viruz colocou ali que é uma faca de dois gumes. Pode ser uma benção, como pode ser ruim se você não vive a plenitude do evangelho. O chamado é, se a gente viver a plenitude do evangelho no nosso lar, certamente haverá muitas pessoas que serão chamadas a uma decisão por Cristo. Porque a vida com Cristo chama essa relação de tomar uma atitude a respeito de perceber essa realidade e de aceitar ou negar. Sabe que eu posso dar um testemunho disso, porque isso aconteceu na minha experiência familiar com meu pai. Meu pai não era cristão, não era adventista. Cristão, acho que até eles se consideravam, mas não ia à igreja. e sempre a gente participava dessas questões espirituais sozinhos, minha mãe, minha irmã e eu. E eu fui crescendo e na minha adolescência a gente começa a perceber, olha, tinha muita coisa que a gente não vivia dentro de casa. Até para poder ser condescendente com as vontades dele e tudo mais. E um dia eu chamei minha mãe e minha irmã e falei, olha, vamos parar de convidar o pai para ir para a igreja. Porque a gente convida, convida, mas tem tantas outras coisas que a gente podia fazer, não vamos falar mais, mas vamos procurar viver. E depois que a gente começou a fazer isso, com todo o amor, carinho e respeito pelo pai que a gente tinha, as coisas começaram a mudar de uma maneira tão significativa e impactante na vida dele, que de fato é isso que ela colocou. O testemunho nesse contexto familiar, ele é muito poderoso. Mais do que as palavras se forem só palavras. Agora, esse testemunho, ele gera a oportunidade de você chegar com a palavra em algum momento. Porque em algum momento, as pessoas vão ver a sua esperança ruir e a sua não. Isso é um motivo para elas perguntarem, o que é que você tem que a sua esperança não ruiu? Por que é que você tem um paz no meio da desgraça, do sofrimento? Como é que você pode cantar no meio de tantos problemas? Em algum momento, Deus desperta as pessoas para isso? E se você ainda tem disposição de demonstrar amor por essas pessoas, aí sim que a coisa vai para outro patamar. gente, o tempo, ele é cruel, mas você que está acompanhando a gente aí, compartilha essa live, porque o tema que a gente vai abordar agora, ele pode ser libertador para você e pode ser libertador para muita gente que precisa ouvir o que a gente vai falar agora. Porque a lição vai avançando e vai contar que Jesus, ele resolveu ir para a Galiléia, só que ele escolheu o caminho de Samaria. Podia ter escolhido outro caminho, podia não ter passado por lá. E ele escolhe passar por lá o que já entortou a cara dos discípulos assim, poxa, por Samaria? Por que é justo por lá? Eles tinham uma desavença, tinham um preconceito que rolava ali. Jesus precisou vencer algumas barreiras, não precisou? Quais foram as barreiras que Jesus precisou vencer para passar por Samaria lá? E que lição ele ensinou para nós? A primeira coisa, ele vai em direção aos excluídos, só para já matar logo o negócio. Sensacional. Jesus sempre vai em direção dos excluídos. De certa forma, Samaria era excluída dentro de uma visão religiosa. Imagina, o que isso vai em direção aos excluídos, ainda que o caminho seja mais longo. Ainda que o caminho seja mais difícil, ele decide ir para os excluídos. Não é exatamente esse o chamado da igreja, o meu chamado, o seu chamado, de ir em direção dos perdidos, dos excluídos, ainda que a caminhada seja não tão fácil. Ainda que a gente se perceba no caminho indo contra a maré do politicamente correto religioso, da nossa clausura nos nossos cerimônios, nos nossos tempos, em direção à excluída. Não é esse o chamado da igreja? Jesus vai fazer isso. E quando ele chega lá, o que ele encontra? Ele encontra a fé. Eu acredito que a gente vai ser muito surpreendido na caminhada em direção aos excluídos, ser surpreendido com muita gente de fé. A gente vai ser certamente surpreendido. Por que você vai ser surpreendido? Porque a maneira de Jesus articular realidade de fé, às vezes parece um pouco diferente com a nossa realidade. Porque a nossa realidade, a gente consegue enquadrar bem o seguinte, esse é, esse não é. E a gente define isso por alguns padrões de comportamento. Ah, esse faz isso, esse não faz isso, esse faz isso, então esse é, esse não é. parece que Jesus Cristo tem um modo diferente de ver. Em vez de ver uma igreja presa com fronteiras muito bem delimitadas, o sistema dele parece que é mais um sistema de igreja centrada. Ele está no centro, porque ele é o centro, e você vai encontrar nesse centro pessoas que estão perto, pessoas que estão distantes, e o que você vai medir se as pessoas realmente estão tendo um relacionamento com Cristo, ou se elas são de fé ou não, não é exatamente em que posição elas estão dentro desse processo, mas em que direção ela está indo. então você vai encontrar um Judas, por exemplo, que está aparentemente muito perto de Cristo, mas de verdade longe. Você vai encontrar um Nicodemo... O sentido, a direção é para o sentido oposto, né? A direção é o sentido oposto, então assim, pessoas que aparentemente estão muito perto com a direção oposta. Você vai encontrar uma Maria Madalena que aparentemente está muito longe, mas com a direção correta. Você vai encontrar uma mulher samaritana que aparentemente está muito longe, mas está ansiosa por uma oportunidade de se achegar. E Jesus Cristo vai ao encontro para que isso aconteça. Em outras palavras, o paradigma que nós somos chamados a enxergar as pessoas ao nosso redor não é se elas estão só dentro ou fora, se elas são ou não são, mas em que direção elas estão. Porque existem pessoas aí fora que estão sedentas da direção da cruz. E o que elas estão esperando é alguém que toma parte de tomar o caminho mais longo e em direção a esses excluídos. Esse chamado foi o chamado que Deus fez para a sua igreja. Foi o chamado que fez para mim e para você. Porque tem um monte de gente sedenta de fé que está precisando de um encontro. Alguém que ouça e conheça a sua história. Interessante notarmos aí que a rota direta para a Galiléia atravessava por Samaria. E era muito comum que os judeus dessem uma volta pelo Vale do Jordão. Justamente não passar por Samaria. Porque havia esse conflito já antigo entre os judeus e os samaritanos. Eles eram descendentes dos povos da Mesopotâmia e foram estabelecidos à força nas terras do norte de Israel pelo rei da Síria como consequência do exílio de 722 a.C. e eles reuniam a adoração a Yavé com práticas idólatras e também eles colocaram ali um sacerdócio em um templo concorrente no monte de Gerezim. Então havia ali algumas diferenças teológicas métodos de religião diferentes e Jesus então ele procurou apelar diretamente ao desejo da mulher samaritana samaritana por aceitação por amor e por perdão uma outra coisa muito interessante nessa parte da lição é que Jesus nos ensina assim como ensinou também aos discípulos que devemos aceitar as pessoas como elas são como elas estão Jesus ele mostra que devemos quebrar os preconceitos nós não devemos olhar as pessoas com o olhar da crítica com o olhar humano mas com o olhar espiritual olhar do céu né e Jesus ele ele conquistou ele abordou essa mulher usando essa técnica né pedindo ali a água né e ela ficou espantada como é que pode um homem né como é que pode um judeu dirigir a uma mulher que era tido como alguém inferior tanto mulher como criança não tinha muito valor nessa cultura da época né e Jesus falou não vem cá vamos valorizar a mulher sim vamos valorizar os diferentes né vamos valorizar os samaritanos e Jesus procurou mostrar a verdadeira adoração a verdadeira religião e os discípulos mesmo ficando ali perplexos eles não disseram nada porque eles perceberam que Jesus procurou mostrar uma ampla visão né sobre a natureza da sua da sua obra é eu fiquei muito impressionado né quando eu li ali um comentário adventista na página 1037 é falando a respeito do processo pelo qual a mulher de Samaria foi ganha né por Jesus Cristo então ele criou nessa mulher o despertamento né através de quatro estágios principais um desejo por algo melhor depois um chamado a decisão para reconhecer Jesus como o Messias e depois ele também é um despertamento de uma convicção da própria necessidade e o estímulo para uma ação adequada à decisão então Jesus ele usou bastante assim né da psicologia da didática do interrelacional né foi muito inteligente ali Jesus ele foi muito eficaz né então a gente pode aprender muito com ele ao abordar pessoas diferentes sem dúvida uma coisa que chama muito a minha atenção na cabeça dos discípulos quando eles veem que Jesus vai passar por Samaria de repente um monte de questionamento já por que que Jesus escolhe ir por ali e tudo mais e antes de eu completar meu pensamento eu queria só falar reproduzir aqui o que o Marcos Freire acabou escrevendo achei muito bacana Jesus nunca encurtou o caminho em busca de seus amados e nem tampouco mensurou as dificuldades em resgatá-los e outra coisa também Jesus nunca fez questão também de que as pessoas o julgassem de uma maneira positiva ou de que ele fosse criticado ou rotulado o politicamente correto né Igor o politicamente correto porque eu fico pensando os discípulos podiam ter pensado a mesma coisa dele estar indo para Samaria dele ter falado com a mulher que tinha todo um contexto naquela época mas também ele era ele era acusado olha isso daí é o glutão é o beberrão esse é aquele que se assenta com os pecadores Jesus também não está nem aí para esse rótulo que vão colocar e muitas vezes a gente precisa entender isso também como lição para a gente ir atrás das pessoas e buscar as pessoas onde elas estão eu sei que você tem muita coisa Alex para falar sobre isso até não sei se te vem alguma história que você já conheceu a respeito disso sobre você viver vencer esses preconceitos enquanto você vai vai pensando aí para eu não te pegar de surpresa eu vou só fazer menção a uma experiência que a gente teve ali na igreja da Vila Olímpia onde eu fui pastor também era uma quarta-feira a gente se reunia num pequeno grupo ali e geralmente a gente servia um lanche porque o pessoal é direto do trabalho e numa dessas quartas-feiras o pessoal chegou e furou o lanche por uma questão logística ali não tinha lanche o pessoal estava com fome e na frente da igreja assim, atravessando a rua tem um bar ali um bar-restaurante e aí eu brincando mas assim para eu não ficar mal com o povo ali eu falei assim gente, o que vocês acham da gente ir fazer lá no bar do Edu ali, a nossa reflexão o nosso PG numa mesa ali num canto e levantei e fui indo para a porta para ver o que o povo ia fazer o pessoal não, acho que vamos, vamos e o pessoal topou nós pegamos uma mesinha lá na lanchonete dele que ficava mais no canto fizemos o nosso momento de reflexão ali enquanto isso o pessoal foi comendo alguma coisa que compraram ali na lanchonete dele e quando terminou por passar ali a igreja ser bem em frente eu já tinha cumprimentado ele várias vezes e no final da reflexão eu chamei ele eu falei assim Edu, vem aqui falei, o dono do bar-restaurante ali da lanchonete eu falei assim Edu, sabe o que a gente acabou de fazer aqui? ele falou o que foi? ele falou assim a gente fez o nosso culto que a gente faria lá na igreja a gente fez aqui mas o pessoal tava com fome e a gente veio comer ele falou, sério mesmo? sério, pastor vocês fizeram um culto aqui? eu falei, é eu falei assim é o seguinte a gente tá acabando só que eu queria orar junto com você aqui pode ser? e um monte de cliente dos lados assim nas mesas do lado ele, claro a gente levantou fiz uma oração com ele ele falou assim pastor, pera aí um pouquinho que isso não vai ficar assim não foi lá dentro dali alguns minutos ele trouxe uma travessa do melhor bolinho de arroz que existe em São Paulo e deu de cortesia pra gente ele falou assim pastor, nunca um pastor veio aqui no meu bar orou comigo aqui depois disso esse cara virou tão amigo da igreja que tudo que a gente convidava ele pra ele ia porque quebrou uma barreira sabe? quebrou uma ele podia estar olhando pra igreja e pensar poxa, eu vendo bebidas um monte de coisa a igreja pode me condenar mas é você distinguir as coisas a pessoa do que ela faz do que tá em volta dela e do que ela tem condições de conhecer você olha pra essa pessoa pra esse indivíduo como um candidato do reino dos céus depois disso a gente assou uns pães na igreja num outro evento e a gente foi lá e deu um pão pra ele que os jovens fizeram e assaram quando eu olhei ele tava indo de mesa em mesa dos clientes fatiando o pão e aí eu cheguei lá pra falar com ele e ele tava servindo um casal e o casal tava abismado porque algumas meninas da igreja tinham ido lá entregar o pão e o pessoal viu que eu cheguei ali de repente e eles me explicaram eu falei assim não, esse pão é o pessoal da igreja que deu e aí o dono do bar falou assim é, mas esse aqui é o pastor dos caras então quebrou uma barreira e ele falou assim ó pastor eu tô dividindo o pão ele falou isso por causa do pão que ele tava cortando e eu na minha cabeça eu pensei você tá dividindo um pão que você não tem nem ideia que você tá fazendo o pão que você tá dividindo hoje é outro é muito mais do que esse que você tem na sua mão e a nossa missão é pro mundo e eu achei muito interessante isso que você falou pra qual direção você tá indo você direciona a sua vida pra direção de Cristo mas em contrapartida direciona ela pra vida das pessoas inevitável isso Igor não tem como você fazer só uma direção e não fazer a outra tem muita gente que acha na clausura da sua vida espiritual sem direção dos outros acha que essa essa fé vai se manter ela não vai se manter porque a fé só tem a efetividade na vida dos outros é a maneira como ela se manifesta e aí entra a lição de terça-feira que a gente só chegou na terça até agora imagina né pois é eu tô preocupado quando você começa quando você começa onde você tá isso tem um poder de você começar onde você tá algumas pessoas me perguntaram assim pai o que vai ser a igreja no covid a igreja no covid agora é a sua vizinhança é o seu condomínio é o seu prédio essa é a sua igreja é a sua casa e quando você começa por aí quando você começa a entender de que a igreja começa no seu lar de que a sua casa foi colocada como uma embaixada na sua vizinhança você começa a perceber o poder de você começar intencionalmente relacionamentos que são intencionais pra trazer vida trazer o reino de Deus pra vida das pessoas como é que você começa isso? de maneira muito interessante primeira coisa eu pego aqui o meu caso né quando a gente chegou aqui Igor é assim ó como eu trabalho no meio pastoral como departamento tinha umas casas aqui que eram as casas da igreja onde mora só pastores e eu falei senhor por favor tomara que eu não vá morar lá não que lá não seja bom casas ótimas mas eu queria morar com gente que não fosse da igreja porque senão Igor na minha função que eu estou eu correria o risco de morar só com adventista ir pro trabalho onde só tem adventista e ir pras igrejas no final de semana só onde tem adventista eu ia ficar nessa bolinha aqui ó utilizando o meu próprio linguajar o meu crentês e não iria sair disso aí e isso é maléfico eu falo pros colegas o seguinte ó a gente precisa sair a gente precisa ter relacionamento com os de fora pra quê? pra que a gente comece a vivenciar o evangelho na nossa vizinhança comece onde você tá tem gente que fica pensando dentro desse olhar de missionário sempre missionário transcultural e aí a gente tem o termo da palavra missional o que que é missional? é viver como missionário transcultural na sua vizinhança é isso que é ser missional só que a pessoa o pessoal fica achando que missional aí são questões estéticas litúrgicas nada mais enganador e deturpador da palavra do que a gente colocar a palavra nesse sentido o que Jesus tá dizendo é o seguinte eu vim pra uma missão eu sou missional e encarnacional aí tem um ponto Igor quando a gente fala que a igreja tem que ser missional e encarnacional é que a igreja sai de onde ela está propulsão pra fora mas ela se encarna na vida da comunidade e se encarnar na vida da comunidade é começar onde você tá então e é essencial é se misturar né cara tá fora claro e as igrejas que são muito missionais elas vão ter muito bons relatórios no final do ano pra contar de eventos que ela fez principalmente nos eventos internos dela mas as igrejas encarnacionais elas não estarão preocupadas com isso só elas estarão preocupadas muito menos preocupadas de que a comunidade conheça o nome da placa da igreja ela está preocupada que os membros da igreja conheçam os nomes das pessoas da comunidade você tá entendendo? o paradigma é outro por quê? porque a missão começa onde você tá a missão não começa lá a missão começa aqui como é que você começa aqui? então eu vou dar um exemplo de como a missão começa aqui eu me mudei pra essa vizinhança e aí a grama daqui começou a crescer e a prefeitura não cortou e agora? espírito santo incomodando a missão começa aqui como é que começa a missão? você não conhece? você tem vizinhos igual aos meus que só abre portão fecha portão sai carro entra carro é os meus certo? são os meus e o que você faz? cara, a gente pegou uma máquina de cortar grama lá na União chamamos um colega e vamos cortar grama aqui domingão de manhã cortando grama do povo cortando grama cortando grama da vizinhança aqui e tudo de repente abre uma porta uma mulher assim curitibana assim muito delicada tá? perdão aqui os curitibanos agora ela diz o que vocês estão fazendo aí? isso aí já é lição de quarta-feira hein? pessoas difíceis delicadeza aí na hora que eu falo assim o que vocês estão fazendo aí? assim eu olhei ela abriu a janela eu olhei o que vocês estão fazendo aí? aí ela perguntou por que vocês estão fazendo isso? aí eu levei na brincadeira porque a melhor coisa que você tem quando alguém está muito nervoso é não ir no mesmo ímpeto correto? aí eu falo bem assim por que Jesus mandou? eu brinquei, né Igor? porque Jesus mandou como assim Jesus mandou? eu falei assim é porque Jesus mandou a gente amar os nossos vizinhos e a nossa maneira de amar você hoje é cortando a sua grama Igor tá, pode com nuva de penica a mulher desceu toda envergonhada que a pouco veio um outro vizinho e disse assim um vizinho top aqui ele é um major da polícia um cara 10 o Rodrigo ele veio posso tirar uma foto? falei pode perguntei, né? e aí? você vai tirar a foto? ele falou pessoal eu moro aqui há 15 anos isso aqui é um fato histórico isso aqui nunca aconteceu então a gente gostaria de tirar uma foto pra marcar esse momento aqui ele tirou a foto três horas depois Igor ele postou a foto no Facebook e mandava a foto pra irmã dele de ponta grossa e dizia assim e o você não tem vizinhos como o nosso aí ela colocou assim embaixo do Face ali na resposta e os daqui joga lixo na rua sabe o que ele colocou? como resposta os daqui foram enviados por Deus eu yes! ele entendeu ele e os daqui foram enviados por Deus onde você começa a missão? no seu contexto hoje nesse processo de ah você tá começando a ganhar a confiança das pessoas como que você começa a ganhar a confiança? tem um elemento aqui que eu gosto de terminar com isso aqui quando você começa a abençoar a sua vizinhança você tá levantando perguntas neles eles começam a perguntar assim quem é esse cara? quem tá cortando a grama? o que que ele trouxe um pão? o que que ele tá fazendo isso? então quando você abençoa as pessoas você começa a levantar perguntas e quando você quando as pessoas tem perguntas você tem oportunidade pra responder o negócio é que a gente tá respondendo perguntas que não estão sendo feitas ou a gente tá tentando responder questões que não estão sendo levantadas simplesmente sabe por quê? porque a gente precisa abençoar mais e abençoar de maneira genuína porque quando a gente abençoar as portas pro testemunho pra palavra estarão abertas porque haverá perguntas e quando tiver perguntas sabe como é que você responde? com mais perguntas porque você começa a ouvir e quando você faz isso você começa a ganhar confiança e quando você ganha confiança o caminho está aberto estudo bíblico? estudo bíblico é fichinha é fichinha quando você se relaciona abençoa faz amizade come e come mesmo entucha comida no povo e faz amizade relacionamento isso é fichinha estudo bíblico é fichinha todas as pessoas que intencionalmente eu batizei agora um amigo que eu discipulei um professor da Universidade Federal como? entuchando comida nele nessa brincadeira de comer junto comer junto ele começou a fazer pergunta uma hora que ele começou a fazer pergunta eu disse assim você está fazendo umas perguntas interessantes você gostaria de ver isso à luz da Bíblia? claro começamos a estudar 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 eu batizei ele como? entuchando comida abençoando servindo onde começa? aonde você está e convivendo né convivendo com ele convivendo na sua vizinhança a igreja hoje é na sua vizinhança pastor Geazi eu vou te passar a palavra mas eu queria fazer um ganchinho para o senhor explorar também porque eu sei que boa parte do seu ministério você dedica tempo com as suas igrejas também fazendo projetos ali no entorno das suas igrejas projetos que visam abençoar a vida das pessoas nas mais diversas áreas qual tem sido o resultado que você tem encontrado com as suas igrejas quando vocês vão para o bairro para impactar a vida das pessoas e que conselho você daria para essas pessoas que tem dúvidas se isso funciona ou não se devem fazer isso ou não fala um pouquinho para a gente disso dessa tua experiência nesses projetos como tem sido o impacto disso na vida das pessoas que estão próximas a vocês ali ok eu vou só introduzir isso falando um pouquinho a respeito de Atos 1.8 Jesus fala o Espírito Santo e vocês vão para Jerusalém vão para a Judéia Samaria com o fim da terra Jerusalém é onde nós estamos como o pastor Alex já falou nós sabemos que a igreja está localizada em uma área geográfica quando nós realizamos algum tipo de ação como filha da saúde isso envolve toda uma geografia isso envolve pessoas isso envolve relacionamentos isso envolve instruções para um estilo de vida mais saudável isso é tremendo quebra barreiras isso envolve lideranças juvenis adolescentes adultos isso integra a igreja isso mostra para a sociedade existe uma religião uma igreja que quer o bem da comunidade do bairro isso é muito benéfico é tremendamente benéfico ao bairro e também à cidade o bairro a cidade quer bem a igreja que faz isso nós temos feito também trabalhos com casais encontros terapias para casais isso tem sido muito bom também encontros para jovens enfim vale a pena quando você pegue o conselho de Jesus começando ali começando por Jerusalém aí você vai então depois para 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 que legal muito bom pastor jazzy vou aproveitar e vou aí passar a bola primeiro para você a gente infelizmente o nosso tempo já estourou já é mais de nove horas aqui eu gostaria que a gente fosse então para as considerações finais só queria fazer menção aqui né o tema de quinta-feira também quando a gente se coloca à disposição e realmente quer ser instrumento Deus ele coloca as pessoas no nosso caminho Deus ele apresenta para nós essas oportunidades né então fica aqui o convite para a gente ser mais intencional nisso para a gente pedir porque Deus ele faz parte desse trabalho você não vai estar realizando essa obra sozinho Deus vai colocar as pessoas Deus vai eu acredito muito no que o profeta Isaías diz né daquela voz que vai ser dita atrás de você dizendo olha esse é o caminho essa é a pessoa com quem você tem que falar eu coloquei essa pessoa para que você abençoe ela o caminho para Deus abençoar a vida das pessoas ele passa pela nossa vida também né que a gente entenda isso então pastor jazzy suas considerações finais a respeito de toda essa temática depois pastor Alex as suas considerações finais também para a gente poder encerrar esse momento tão especial aqui eu gostaria de terminar a minha parte mandando aqui um abraço que eu esqueci no começo para os amigos irmãos do Distrito Central de Carapicuíba pessoas queridas muito bom para a família também para as pessoas por onde já tem pastor que acompanha e dizer o seguinte né que Jesus ele ele é ele é tremendo ele diz eu vou mas eu vou enviar o Espírito Santo o Espírito Santo vai conduzir vocês na verdade ele vai ajudar vocês acreditem nisso o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar das coisas Jesus né ele falou e ele garantiu isso e ele quando falou falou com autoridade propriedade e o Espírito Santo ele capacita cada um de nós a lidarmos com pessoas difíceis tanto é né que nós temos aqui como Jesus Jesus lidou com os discípulos convidando Pedro e João como que ele né pôde falar com aquele escriba que estava diante de gregos numa armadilha dos fariseus para tentar aprender Jesus como que ele esteve ali esteve lidando com aquela situação daqueles ladrões na cruz né então ele realmente nos mostra que podemos é iluminados pelo Espírito Santo fazemos a nossa diferença e também existem algumas oportunidades que estão nos oferecidas né e essas oportunidades tem que ser aproveitadas onde nós estamos do jeito que nós estamos então os discípulos eles aproveitaram a oportunidade ali né em Jerusalém desceu o Espírito Santo eles evangelizaram uma pregação só de Pedro três mil pessoas foi mais de tanto né então é sem dúvida alguma nós podemos estar diante de uma pessoa que está agora sofrendo chorando pela perda de alguém você vai chorar com essa pessoa você vai ler um texto bíblico de conforto para essa pessoa você vai orar com ela e essa pessoa vai se interessar no momento por Jesus pela igreja você pode estar diante de um casal né que está vivendo um conflito familiar e você talvez no seu trabalho vai ter vai ter oportunidade de ajudar esse casal ou no curso que você faz na faculdade enfim é um vizinho você pode estar diante de um pai que está tendo uma dificuldade com um filho e você pode ajudar esse pai a lidar com a situação desse filho aproveitando essas oportunidades que está aparecendo né enfim são muitas oportunidades que aparecem e nós podemos aproveitá-las né e nós temos aí o Felipe ele aproveitou a oportunidade o Espírito Santo conduziu até um etílpio que era um homem de prestígio que era um homem de influência que era um homem de riqueza educado era uma pessoa que era religiosa ele aproveitou a oportunidade e apareceu a dúvida daquele homem que estava lendo o livro de Isaías 53 qual foi qual foi qual foi o desfecho o homem pediu o batismo né nós precisamos aproveitar as oportunidades muitas vezes Deus coloca isso pra nós e nós não podemos deixar passar porque se deixar passar poderíamos não ter mais essa oportunidade é verdade e aí Alex como é que a gente termina tudo isso aí cara eu quero terminar com um texto tá aqui em Mateus capítulo 9 9 e 36 em diante diz que vendo ele as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor então ele dirigiu pro pessoal de São Paulo da Paulistana do Sul pro todo o pessoal aí que tá aqui ele se dirigiu e disse assim ô pessoal a colheita na verdade é grande o que tá faltando é trabalhadores agora roguem a mim pra que eu o senhor da colheita mande trabalhadores para a sua colheita esse texto é o texto que é a parte até inclusive de sexta-feira eu gosto de destacar uma palavra aqui assim roguem pra que eu envie roguem pra que eu mande eu sempre achei o seguinte poxa vida vocês pastores aí departamentais líderes vamos fazer de tudo eles falam assim vocês tão achando que é vocês que fazem esse negócio sou eu que faço vocês tem que rogar pra mim porque quando vocês começarem a orar sabe você falou isso que a pior oração que você pode fazer é pedir pra Deus te enviar alguém porque essa é a oração que você vai fazer e Deus vai mandar ele vai responder isso certo se você disser assim senhor me envia alguém pra eu discipular você tá você tá ferrado porque ele vai enviar ele vai enviar essa é a oração pior que você pode fazer porque ele vai responder se você hoje chegar e dizer assim Deus me envia alguém e ele tá falando isso pra igreja roguem a mim por que Igor é simples porque quando a gente começa a orar pelas necessidades dos outros e pelos outros Deus vai despertando no nosso coração poxa vida você ora pelos outros mas o que você tá fazendo por ele sabe quem desperta em nós o chamado do chamado de ser enviado é quando a igreja começa a orar pelo envio e ele tá dizendo assim eu vou enviar vocês quando vocês começarem a orar mais por isso se hoje aí vai o apelo aqui pra você se hoje você orar senhor me envia uma pessoa ele tá dizendo o seguinte amigo a colheita é grande tem um monte de gente aí que eu tô esperando enviar pra você mas você precisa querer você precisa me pedir se você me pedir eu vou enviar e se eu enviar a colheita vai acontecer porque o pessoal já está pronto o que a gente vê o que o pastor Giazi falou é isso o pessoal já tá pronto o que tá faltando é a gente incorporar o nosso chamado primário lá sai e vai sai e vai pra quê? sai e vai pra ser uma benção porque através de ti todos os seus vizinhos todo o seu prédio será abençoado muito bom e antes de pedir pra você abençoar a gente aí pastor Alex eu gostaria de acrescentar um outro texto aqui pra complementar o que o pastor Giazi já mencionou o que você acabou de mencionar Mateus capítulo 6 versículo 22 são os olhos a lâmpada do corpo se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso por consequência tudo à nossa volta também que a nossa oração seja sempre que nós tenhamos os olhos de Cristo pra olhar pra nós pra missão pra igreja pras pessoas à nossa volta abençoa a gente aí pastor Alex e depois eu vou fazer os agradecimentos aqui só antes da oração aqui o que teve de gente aqui elogiando o pastor Giazi não foi brincadeira acho que tem uma audiência grande do nosso decano aqui hoje pastorzão pastorzão vamos orar então sim claro oremos nosso bom Deus e Pai obrigado pela tua palavra que nos mostra um Deus em missão que nos chama também pra participar dessa missão pra sermos abençoadores pra ouvir as pessoas pra entrar em contato com essas pessoas de maneira intencional como verdadeiros discípulos que estão ali como instrumento pra trazer vida e vida em abundância obrigado Jesus por esses momentos que a gente teve de poder estudar a tua palavra tua palavra falou no nosso coração e fez um chamado a cada um de nós pra que possamos incorporar o teu pedido roguem a mim pra que eu envie pessoas pra vocês porque tem gente sedenta aí Pai nesse dia nós queremos te pedir envia alguém sincero em nosso caminho pra gente discipular pra gente comer pra gente se misturar pra gente abençoar pra gente ouvir conectar as nossas histórias estudar a Bíblia juntos e poder essas pessoas fazer parte da grande família de Deus nós queremos te agradecer por esse estudo te agradecer pelo pastor Giazi pelo pastor Igor e por todos que estiveram aqui conosco é a oração que fazemos no nome do senhor Jesus amém amém senhor amém meus queridos eu quero muito agradecer a todos vocês que estiveram conectados aí na nossa live agradecer pastor Giazi muito obrigado pela sua disposição pelo seu tempo partilhar a sua experiência com a gente pastor Alex de boa maneira obrigado pelo seu tempo aí no meio de tanta correria cuidando de todo um departamento uma união toda tomou esse tempinho pra abençoar a gente também agradecer aos pastores amigos pastor Delvani que estava aí nos bastidores mandando as perguntas pra gente pastor obrigado outros amigos pastores que estiveram presentes aqui eu vi o pastor Miranda pastor Diego tantos outros aqui nessa janelinha que você vê aqui do lado o logo da igreja agradecer ao Vânio que esteve aí escondidinho mas dando toda a garantia no suporte técnico pra nós e pastor Fernando obrigado também oportunidade de estar aqui espero que logo logo o senhor esteja aqui novamente aí que tudo fique bem e que Deus abençoe a todos nós uma boa noite pra todos obrigado obrigado pastor Fernando obrigado Igor obrigado a todos valeu meus amigos um bom sábado pra vocês e até a nossa próxima transmissão um abraço amém